Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, é só a Bárbara, tô fazendo aqui um treininho, né? Cardiozinho rolando, hein, velho? Cardiozinho rolando, e no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um negócio que, nossa senhora, é uma das piores dores que eu já senti na vida. Como assim você já sentiu na vida? Você nunca fez? Ué, eu fiz um segundo e já valeu todo mundo. Quer não, pera aí, o que você vai fazer hoje? Fala. Vou fazer hoje uma liberação miofacial, e eu tenho certeza que eu vou sofrer muito. Vamos ver se eu vou conseguir fazer até o final, né? Ela não fez, na verdade, né? Eu falei, Bárbara, só sente ali como é que tá, até no vídeo, só sente ali como é que é. O cara encostou na panturrilha dela, ai, 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 ai. Bárbara, eu te dou mil reais se você ficar ali, ó. Foi isso mesmo, eu falei, te dou mil reais se você não fizer barulho. Aí no primeiro segundo eu, não aguentei. Primeiro segundo. Vamos filmar aqui a Bárbara agora pra ver se ela vai aguentar o desafio, vamos ver. O que é isso? Já perdeu, já perdeu. Eu vou fazer hoje porque eu realmente tô precisando, minha musculatura tá muito travada, principalmente da panturrilha, eu sinto muita dor. Então, é, dois cards por dia, então fica muito sobrecarregado, né? Então, tô até fazendo aqui no elíptico pra diminuir um pouco dessa intensidade que tá tendo na minha panturrilha. Então, galerinha, se você já quer me ver sofrer nesse vídeo, deixa o like aí. Eu quero ver chuva de likes. Mas com ou sem like você vai sofrer. Não importa se tem like. O Vitor tá querendo ver, eu gritando aqui. É óbvio. É porque toda vez ela grava, né? A gente fazendo, eu fazendo com os frangos, eu fazendo com os gordinhos. E agora é a vez dela, chegou, né? Chegou. Bom, então, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like e bora aí, me acompanha no vídeo. Gente, já tô aqui com o César, acabei meu card agora. Fala aí pra gente, ó. Tô com muita dor na panturrilha, principalmente. Eu acho que é por causa do cardio, né? Claro. Que dá muito impacto. E, não sei, vamos fazer aí mais na perna hoje? Isso. A gente vai fazer alguns testes aqui, ver como é que tá essa questão do alongamento também, né? E o alongamento é péssimo. Tá péssimo, né? Então, vamos mudar isso aí. E aí a gente vai buscar alguns pontos gatilhos, né? São aqueles nozinhos meio facial, soltar, liberar a face. Hoje nós não vamos usar um processo de liberação meio facial que é tão agressivo. Porque a panturrilha, ela é bem delicada. O gastroquinema, a região ali, é uma região pouco delicada, né? Então, a gente vai usar uma Deep Men, uma Deep Tissui pra gente poder... Ah, já gostei mais disso. Já gostei mais disso. Verão, né? Porque eu já sei que eu não vou sofrer tanto. Não, 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 não. Vitor queria ver eu sofrer, né? É mesmo? Por rolar. Não, ele falou assim, eu quero ver você gritando. Não, você já fez um teste lá, você lembra da pandemia? Não, é, eu sei que já... Ali pegou pesado, né? Nossa, na primeira, ali, eu fiz da dona. Eu vi. Não, mas hoje nós vamos fazer um trabalho mais suave. Mas nós vamos conseguir atender a sua demanda e liberar essa tensão e melhorar esse treino seu. Beleza? Deixa eu ver. Bora lá. Tá encurtado, tá vendo? Bem encurtado. Não, aqui já puxou tudo aqui. Já travou tudo aqui, né? Uhum. Então, lá, pro princípio, o que tá originando tudo isso é a falta de alongamento, né? Primeiro nós vamos começar a fazer alongamento, tá? Nos tríceps. Não, eu preciso mesmo alongar, mas que eu sinto que pagaram. Obrigado, já sentiu, né? Tá vendo? Tá muito encurtado. Nós vamos começar essa sessão hoje, eu vou ter que voltar aqui pra gente poder... Pra não ficar tão agressivo, tão doído, porque essa região é uma das... Regiões bem sensíveis. Nossa, a parte aqui está todo mundo. Ó, se virar o carro. Diminuiu o adômetro. Diminui um pouco. Diminui um pouco, né? Diminuiu. Ó. Esse, na verdade, aqui é fácil pra fazer em pé. Em pé? É, esse é pra fazer em pé, mas não sei que não. É bem fácil. É mais fácil pra fazer em pé, inclusive. É isso, né? Aqui já fica um pouquinho mais ruim. Foi. Ai, não! Nossa, não! Ai, não! Agora eu morri. Agora não, de verdade. Respirou e entrou. Caraca. E eu achei que a dor ia começar só na pontuíria. Nunca fez nada, né, Bárbara? Nenhuma massagem de gente já fez. Não. Vamos pra pontuíria, que é uma coisa aliviadora, né? Ah, já começou, pô? É, começou. É, como é que você tá? É um salve aí, tá bom? E aí? Bárbara já tá aí, barriga. Não, tem uma hora que eu dei até uma gritadinha ali. Não, tá nem gritando, pô. Tá suave. Você entra direto com a liberação facial. Mas existem técnicas que eu vou conseguir o mesmo resultado. Ah, não, entendi. Então você vai chegando lá até fazer a liberação. Ah, tá... Preparar... Eu acho que você ia fazer massagem, pô. Massagem, vamos lá na estética ali, ué. Só você pegar aí... Aqui é pesado, viu, Bárbara? Aqui não tem nada, né, pesado? Posso, hein? Caraca. Tô sorrindo. Quando é a gente, ela gosta, né? Quando é ela segurando a câmera que tá aí. Beleza, Bárbara? Ai, não! Ai, ai, deu câmera no meu pé. Ai, ai, ai. Caraca. Quando é a gente, você gosta, você tá risada, né? Ah, mas eu ri das caretas, não é? Não, não, não é, não. Vamos lá, vamos lá. Tá bem, tá amado, olha. Mas que ela nunca fez... Nunca fez na vida. Segura, vai. Ai, que doce, senhora. Eu acho que eu vou ter um filho aqui. Olha, o filho tá doente. Respirou. Aí, ó, tá soltando, tá aliviando. Tenta relaxar a musculatura. Ah, eu já até sei o que é. De novo, no ponto. Já tá meio. 40, 60 segundos de pressão. Dígito pressão. Tô aprendendo, hein? Tô aprendendo. Não tem tanta coisa mais, não. Tô aprendendo. Boa, Bárbara. Respirou. Aqui, ó, Bárbara. Aqui a gente percebe que já não dói só de tocar. Igual essa aqui, ó. Né? É diferente. A gente quebrou já a fibrose, né? Que a musculatura formou. E a gente consegue se alívio, ó. Nossa. Ainda dói um pouco. Ainda dói gordinho, né? É. Nossa senhora. Pega aqui aqui, que a gente já tá quase na metade do processo. Aqui ainda tem, Cê, não? Tem, não tem. Aqui nem tudo é novo, não, viu? Mas tem alguma coisa, não tem? Eu não tô doido, não. Eu já tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu não tô doido, não. Só de olhar quando já tá pra criança e a gente vai pra gente mais dor, ó. Nossa. É essa que você tem que ter. Aí, ó. É isso aí. É que tem. Tem que fazer ela sofrer. É que não tem ponto gatilho. Então, eu não sofrer. Vamos lá, vai. Segurou. Força, força. Ai, nossa. O que que é isso aí, Bárbara? Tá de boa? Ai, tô morrendo. Nossa senhora, arregaçou agora. Hum, nossa. Ai, tá doido demais. O que que foi, Bárbara? Bárbara? Oi. Bárbara fazer a liberação e o facial aí. Oi, Cê. Eu tô, né? Eu tô só dando risada. Que a Bárbara toda vez grava a gente fazendo. É agora aí, ó. É a vez dela, né? Nossa, tá doido demais. Esse é óbvio. Tá doido ainda, né? Nossa. Carinhando. Relaxa. Olha o jogo virou, Bárbara. Ai. O jogo virou. Boa, Bárbara. Isso. Esse aí não dói, não. Dói, não. Parece que dói o que as pessoas têm mais medo. Seu dedinho é mais malvado. Eu também acho. Esse aí é sem graça. Agora nós vamos pra faça plantar. É que você vai sentir cócega misturada com dor. É uma sensação maravilhosa. Que inédita. Aí você tava chorando. Ai, que esquisito. Não é uma sensação estranha? As cosquinhas mesmo. Ai. Cossinha. Agora não dá pra na cócega. Ai. Hum, que esquisito. Vamos lá. Ó, ó. Esse o Vitor já fez? Não, no pé não. Ó. Ainda não tem uma oportunidade não. Ó, Vitor. A Bárbara sabe quem deve tá doendo pra caramba, assim? Que ela tá fazendo dois cards por dia. Isso que ela falou. Sobreterregou o card. É. Imagina fazendo isso e nunca fez uma liberação. Nunca fez nada. Esquece. É, e tá acumulado desde que ela começou a treinar. Ou seja, tem dois anos acumulando a pressão. Dois anos, tá se travando. Por isso você tá sentindo, assim. Aí a gente tava chegando em volta aqui já próximo de lesão, Bárbara. Sério? Se ela intensificasse mais caramba, ficasse correndo na rua. Entendi. Bom, aqui a gente finalizou toda a perna dela esquerda, né? Então a gente percebe, ó, como que a musculatura fica bem, ó, molinha, né? A hora tá bem melhor. Agora aqui, ó, travada, ó. Agora nós vamos pegar. Hum, sofrer de novo. É, vai ser todo o processo que a gente fez aqui que nós vamos repetir aqui, beleza? Vamos lá. Essa daqui tá menos, ela tá menos travada, Bárbara. Tá menos? Você tá jogando a descarga de peso sua, provavelmente tá toda do lado esquerdo. Nossa! Nossa, isso aí, gente! Não! Ai, não! Nossa, eu tô doendo demais. Essa é a pior região que eu encontrei aqui. Ai, nossa! Ai, ai, não! Foi, foi, foi. Eu tô soando frio. Olha isso aqui. Nós costumamos muito comprar o tênis pela estética, né? É muito comum. Você fala, ah, que tênis é bonitinho, custa mil reais, eu vou ter que ir tênis. E o tênis tem que ser comprado baseado em como que ela pisa, se é pronado, se é supinado, né? Que forma de pisar, se o pé cava, né? No caso aqui, se é pronado. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando você for comprar um tênis. Tem que passar isso pra um vendedor, né? E quase ninguém faz isso, né? A Bárbara tá com tênis ali rosinha, bonitinho, né, Bárbara? Foi presente do Vitor. É, mas com certeza ela não rolou nada disso. E se ela quiser usar estética, ela pode até usar. Mas ela pode, tem que procurar um fisioterapeuta especialista, né? Nessa parte de... Do pé. Do pé, pisadas, pra poder fazer uma paunilha específica. Ela pode até usar aquele tênis, mas com a paunilha que vai comprar, tirar aquela. Ah, então se eu comprar uma paunilha específica, é bom. Você vai fazer uma, vai fazer todo um molde, todo um trabalho, vai fazer uma paunilha característica pra o seu pé. Esse doeu mais que o outro. Doeu mais que o outro. Ele vai pra tá aqui, e esse virado assim, né? Aqui, ó. Aqui tá certo. Eu tô posicionando ele, ele vai pra tá aqui. Pra cá, lá. Agora, olha lá. Soltei, ó. Tanto que eu tenho facilidade de fazer esse tipo de exercício assim, né? É o mesmo momento que você fez, primeiro, relaxa, 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 ó. Você percebeu que a gente ganhou o pretudo aqui, ó? Sim, já é o nosso melhor do marco. Tava... Só com a liberação. Ia sofrer mais, ia sofrer o psicológico. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente ganhou menos do que a outra. Sim, eu tô sentindo mais até aqui. Tô sentindo mais, né? Caraca! Ficou, ficou, sou. Nossa! Nossa, senhora! Foi, 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 foi. Bom, gente, acabamos aqui a liberação. César me enganou, né? É, pô, eu falei que ia fazer uma massagem profunda, deep tissue, mas, infelizmente, as condições que a gente encontrou ali, muitos pontos gatilhos, muita tensão, muita fibrose na musculatura. Eu tive que entrar com a famosa liberação meio facial, né, Bá? Não, mas foi bom demais, eu já senti muito mais leve. Exato. Agora, ela vai manter os alongamentos e a gente vai manter esse trabalho de forma quinzenal e aí ela vai ficar show. Então, o cardio não vai pesar tanto aí, não. E não tem como fugir, né? Eu tenho que voltar e fazer mais. É, a liberação é como se fosse uma manutenção da musculatura. Então, a gente precisa ter um cuidado de refazer. Então, periodicamente, tem que estar fazendo uma vez no mês, se for possível, a cada quinze dias, se for um atleta de alto rendimento, fazer toda semana. E vai doer menos. A cada vez que você faz, você não sente dor. Tem atletas, o Gilbernaut, o Marcão Desveneno, ele, por exemplo, dorme, ronca. Depois, também, tem que fazer aqui, ó, no meu antebraço, que ele dói demais. Se não tiver, a gente volta, vai estar fazendo costas, pegar outras partes que ficou pendentes, a gente fecha esse trabalho e aí depois a gente só repete o trabalho, beleza? Vou deixar aqui, ó, o Instagram do César. Isso aí, galera. Segue ele lá, galera, que o trabalho dele é muito foda. Show, tamo junto. Então, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Curte, curte muito, eu acho um monte de likes. Tô dando várias informações lá no meu Instagram, tá? Já tô preparando um novo sorteio também. Então, ó, fica ligadinho aí. E foi isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma